Máximo Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas De casos de amor Já mais Garçom No bairro Todo mundo é igual E o caso é mais um É banal Mas presta atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Landa uma carna Pra me avisar Deixo em pedaços Do meu encorajão E pra matar a tristeza Só me exalibar Quero tomar todas Uma embriagar Eu pego no sono E me entre no chão Garçom Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Eu lhe peço atenção Garçom Todo mundo é igual Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas presta atenção Por favor Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou a carna Mandou a carna Pra me avisar Deixo em pedaços Por mim corajão E pra matar a tristeza Só me exalibar Quero tomar todas Vou me embriagar Eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Ao vivo Bora Vai 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 Bem gostosinho hein Vem Vem Ao vivo hein Vem 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 Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Dali a bocada Tá encolçando Sabe que eu sou louco E sem coração Quando me liga Eu dou atenção Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema Preferido Eu sou o seu esquema Preferido Ela dispensa Paladas Amigas Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema Preferido Eu sou o seu esquema Preferido hein Vai 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 Amanhã é paulista hein Vai A mena Quem quiser curtir Até a Luiz Então põe amanhã Ela é paulista hein Vai Vem 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 gostosinho Ó o marmita Tá gostoso aí né Tá delícia hein Tá gente Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Dali a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Quando me liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra brigar comigo Eu sou o seu esquema É o meu Eu sou o seu esquema Ao vivo hein Ai Ela dispensa baladas Amigas Pra brigar comigo Eu sou o seu esquema Preferido Eu sou o seu esquema Preferido Ao vivo É o seu esquema Ela se sente saudar, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela se sente saudar, ela quer voltar E por telefone ela chorou de amor Ela chorou, ela chorou de amor Ela diz que vem, diz que vai voltar E quando me ama, quer perdoar Ela diz que vem, não quer mais andar E por telefone ela, vai Ela chorou de amor E que que ela chorou? Ela chorou de amor E que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou, 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 chorou Ela ia voltar E por telefone ela me viu chamar Ela diz que vem, diz que vai voltar E por telefone, vem, vem, vem Ela chorou de amor E que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou Ela chorou de amor De amor Ela chorou de amor É só forró Só forró Galvez Você é meu fruto, ó, meu bem Você é Demora aqui Valeu Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Você é meu fruto, ó, meu amor Que pena Que pena Hoje é meu fruto, ó, meu amor Que está sofrendo, amor Hoje sou eu Quem não te quero Te quero O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei É tarde, ó, meu amor Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde de nós Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena, hein Oh, paixão Oh Ei, meu Deus, né André Luiz Obrigado pelo espaço, meu irmão Até o verso Hoje é você Que está sofrendo, amor Amor Hoje sou eu Que não te quero O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Ou seja Eu vou fora E aí O amor Que eu te dei O sonho que sonhei É tarde demais Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena Que pena